O Negro de União dos Palmares O Negro de União dos Palmares O Negro de União dos Palmares Ainda sente na cor Em suas buscalejadas E quem muito trabalho Quebrando pedra, limpando mato A maior parte não estudou Mas em 300 anos se passarem A nação de zumbis Não se libertou A quem eles querem enganar Chamando de Rei Libertador O Negro de União dos Palmares 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 Ainda sente na cor Em suas buscalejadas E quem muito trabalho Quebrando pedra, limpando mato A maior parte não estudou Mas em 300 anos se passarem A nação de zumbis Não se libertou A quem eles querem enganar Chamando de Rei Libertador Chamando de Rei Libertador E seus descendentes Sendo tratados Sem nenhum valor O tempo passou E quase nada mudou Por aqui A discriminação Não é coisa de negro Apenas Branco pobre Não vive uma situação Mais amena Mulheres e crianças Também não fogem da raia Fandidos políticos Empresários corruptos Fazer o terceiro mundo Ficar de luta E só beneficiando Apenas quem for da sua laia Zumbi Teu grito ecoou Pelos quatro cantos do mundo E pelas vozes de muitos Se propagou Desce a partida Em busca da liberdade Dos direitos iguais E até hoje A corrida continua Zumbi Zumbi És a pointing delica Na cerda da rica És a pointing delica Na cerda da rica Negros não são só negros levados no gaiolão Tem mulheres e crianças, mestizes, escravidão Não se foram seus senhores, não se foram seus capatazes Abaixa o preconceito, a hipocrisia, salve, salve Deus, todo santo dia Amor, eles são o amor da favela Amor, eles são o amor da favela Amor, eles são o amor da favela